Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Impel Responde. Respondendo a pergunta do nosso amigo, diz o seguinte, ele pergunta como é que ele vai ajustar a tinta de acordo com o bico. Na verdade, é o contrário. Ele vai usar o bico e agulha do equipamento de pintura conforme a viscosidade da tinta ou da viscosidade do fundo primer. Por isso é que se usa 1.3 para tinta e verniz. Ele não vai ajustar o bico de acordo com a tinta. Ele tem que ajustar a tinta de acordo com o bico do equipamento. Se ele tem uma pistola com bico 1.3, ela não vai se ajustar à diluição da tinta e sim ao contrário. A diluição da tinta é que tem que se ajustar à saída do rebolo de pintura. Seria 1.3, 1.5, 1.8 ou 2.0, ok? Alguma dúvida aí é só entrar em contato. A gente pode explicar em mais detalhes, ok? Um abraço!